Música Fora galera do canal! Tá valendo? Muito gostoso! Música Fala galera do canal! Tá valendo? Estamos aqui mais uma vez E agora dessa vez Um desafio que eu lhe faço para vocês que é épico na internet E pra quem chegou aqui agora no canal e ainda não conhece a gente, ainda não conhece aqui o... Chudu Kono! Chudu Kono! Chudu Kono, Clay Cruz, você e... Marcelo Checo! Sacro de hoje, sacro das bebidas! E antes de tudo, não se esquece de se inscrever aqui, né? Inscreva no canal, aqui, e dá o like lá e passa pra galera pra vocês conhecem também, viu? Vamos lá no nosso canal aí galera! Desafio das bebidas são... Quantas rodadas? Quatro! Quatro rodadas! Passei quatro rodadas de bebidas! Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro tem uma bebida boa, agradável e duas sonhinhas! É! Beleza? E vai ser da seguinte forma, as regras... Quem acertar mais bebidas boas... Quem pegar as bebidas boas, acertar mais bebidas boas, vai ganhar o desafio! Quem acertar mais, no final, vai lá e faz a pior bebida que tiver, todos os dois que tomar! E vai ter que tomar a da metade! É muito? É não? É mais ou menos! É Camilo ou não? É! Então vamos, tá? Então... Quem começa? Quem escolhe? O outro! Vai o outro! Isso aqui não pode! Isso aqui não pode! Pega essa aqui, toque seu computador! Coloca lá! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Eu vou ficar de esquerda! Esquerda do meio! É isso aí! Não fala o que quer não, hein! Tá! Então o meu sobrou só isso, nem como tá! Vamos ver quem ia se lascar, tá certo aí pessoal? É! E... E... Zé e um pra quem começa? É você! Zé e um um! Não! Nãããããã! Pá! Ê! Seis é pá, né? Eu sou o último! Sou o último, sou o último! E agora? Pode começar! E a metade! Viu Marcelo! Tá certo aí? Tá! Então gente, as bebidas são essas aqui! Da primeira rodada vai ser suco de limão, linaje, estrago de tomate com água Da segunda vai ser iogurte ou dois ovos e leite com sal Da terceira rodada vai ser peixe batido com limão em água, suco de morango e suco de beterraba E da quarta vai ser toddy, vodka e pimenta com água Gordão tá com medo? Que gostoso, a gente tá bebendo muito bom É bom? Deve ser gostoso Caraca, o que eu vou beber? Muito gostoso Fala só muito gostoso Fala só beber muito, bebe só mais um pouco Deixa eu beber tudo, bebe Só um pouquinho Já acertou com a NFC Tá bom, tá bom Deixa eu beber um pouquinho Você sabe o que que é? Não, acho que eu não sei o que que é, mas é gostoso Oxi Tá bom, é bom Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Tá bom, é bom Só se laço É bom? É bom? É bom? Caraca no dedo, tem o nervoso do roxo É ruim, né? Tem que pegar o ruim da puta Tem que pegar o arco do roxo Tem que pegar o roxo Tem que vomitar, né? Tem que pegar o roxo Ó o gordo de sobra Esse gordo de sobra Tá bom Esse gordo soltou Caraca, meu coração, ele tá amarrado É, ó É horrível É horrível Chegou o bobo Chegou o bobo Pegou o bobo Chegou o bobo Chegou o bobo Essa é só de hora Caraca, meu Deixa eu ter perdido Poxa! Eu imagino o meu, velho. Tchulice tecou. Tchulice tecou. Mas eu acho que era o que eu sei. O meu era biga. Não era biga de arco. Era um almoço. Era um almoço. É, é, mais. É suco de limão com vodka. É isso aí. Suco de novo com vodka dele? Aham. Eu acho que era suco de ketchup, não? Que era ketchup com água. Eu não sei o que ele fez de atracar. Lembra de saber as coisas sem nós. Isso aqui era bom. Isso aí era ruim, velho. É. Boca pra lá! Ela tem água, velho! O cara quer chove, velho! Vai pra lá! Eu vou lembrar doidido! Oxi! Vai, vai, vai! Doro! Tu vai começar? Eu vou escolher, né? Eu não adumei! Eu não adumei! Olha lá! Eu não adumei! Tomei no rabo! Eu não adumei! É! Ai, meu Deus! Ei, não fala! Pega esse aqui, tu vai se lascar! Não vai ser a honra! Não vai ser a honra! Não vai ser a honra! É que tu se lascou! Já acabou no mesmo lugar! Bora, série 1! Ah, não, deixa a honra! Não vai ser a honra! Não vai ser a honra! Caralho! Caralho! Oito, peraí! Segunda rodada! Primeira rodada, ele ganhou! Que coisa soltura, velho! Tem que sair o gosto do outro! É bom? Não, bebida não, bebida não! É bom, Juninho? É! É bom, velho! É bom! É bom! Muito bem! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Ai! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu me lasquei de novo! Vocês estão saindo com nós, tá viu? Meu Deus! Tá solvendo aqui! Dá um risório! Eu vou ganhar o máximo! É bom! É bom? É bom? É bom! Poxa, mas tem que beber mais! Já foi a metade! Pesou, velho! Me segue, velho! Bebe mais um pouco! Tem que beber! Tá louco, velho! Só vai saltar ali! Os nomes ainda estão doendo, velho! Caralho, Marcelo! Meu feio! Meu feio! Meu feio! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Vai lá, vai lá! Dá vontade de cair! Já veio? Na pandemia aí, né? Que louco! Meu Deus! Que louco! Não, eu fui muito bom, velho! Caralho! 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 Eu quero beber mais um pouco! Não, não, não! Quer que eu lave o cano de vocês? Tá com gordura! Que isso, velho! Poxa, muito ruim pra saber as coisas! Que louco! Chega pra amar vocês! Bebeada! Não, né? Beleza! Beleza, acerta aí! Que que era o meu, velho? Que que é o seu? Eu não sei! Só falar as coisas, não! Eu ia o gude! 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 Faz pra ele de novo! Calma, calma! Ah, mas eu sou o gude campeão, né, velho? Já pode, gente? Deixa eu só fechar esse aqui! Lá chega! Ai, eu amo, gente! Puta que lá merda! Eu amo esse aí! Enfiou já, velho? Eu vou! Eu só me lasco meio rápido! Já tomei dois momentos nenhum! Vamos nascer com esse agora, então! Já que você começou pra você! É! Mentira, velho! Bebe! Você não sabe o que é, não! Tem que sentir o gosto! Tem que ter paladar! Não sei falar, não! Mas mexe um pouquinho! Mexe um pouquinho! Pode beber! É muito ruim, velho! Ai, Ticlei! Ah, minha barriga! Eu já perdi, velho! Ah, não! Não sei! A gente não vai ganhar de novo, não, velho! Ah! A Ticlei é boa! É! É! É bom? É suco! Acho que é bom! Não sei o que é! É suco! É suco! É boa coisa, velho! Pode beber! Hum! É bom, velho! É bom! É bom! É bom! Eu ia dar no meio, velho! Eu ia dar no meio nessa vez! Hum! É bom demais, velho! É doido! É doido! É doido! Hum! Caralho! Me torei! Toma esse jeito! É! É! É bom demais! O bicho é doido! Vai, gordo! Se larra! Caralho! É boa coisa que o bicho é massa! Bora, gordo! Vai! É! Até que é feio, hein! Vai, gordo! Não vai pra sentir o cheiro, não! É só beber! É! Toma! 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 Bebe mais! Bebe mais! Você bebeu tudo! Bebe sem tudo! Ah! É o quê? O de vocês? Ah! Eu quero ter água! O meu não sei o que é! Eu quero ter água! Suco! O seu era o quê? O meu suco é alguma coisa! Suco de beterraba! Suco de morango! Peixe batido com limão e água! Peixe! Quem bebeu peixe? Peixe batido com limão e água! Peixe! 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 Peixe tru! Batido com limão e água! Peixe! 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 O último rodar, né? É a última rodar! Se eu ganhar! A gente faz outra rodada! A gente faz outra rodada! Já ganhei! Beleza! Eu não ganhei a escolha! Eu não ganhei a escolha! Já! Cadê meu canuto? Eu não que escolhi não! Escolhi agora! Foi você! Foi eu? Foi! Se eu ganho a casa normalmente! Desiste aqui! É! Que bebeu aí! É! Isso aí! Usa aí! Isso aí! Que Deus quiser! Hum! É! É! Que Deus quiser! É! É! Ha! É! Tá vermelho, velho? Tá vermelho, velho? Tá vermelho, velho? Dá quase que isso não. Vai, tem que tomar. Não dá não. Vai, tem que tomar. Eu tô passando mal, velho. Só o bolinho. Só a garganta. Só o bolinho. Eu sou louca. Deixa o banheiro aberto aí. Ganhou. Qualquer um, né? Não dá não, velho. Não dá não, velho. Não dá não, velho. Vai, 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 vai. Vai, Marcela. Eu sou campeão. Eu sou campeão, velho. Vai, meu Deus. É gostoso. É gostoso. Não dá não, velho. O que é isso, velho? Não vê, amor. O que é que é o meu? Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai, vai. Vai, vai. Vai. É tchette. Saiba. Saiba, ôi. Saiba... Saiba, saiba. Saiba, oi. Saiba, você ganhou! Saiba, oi. Eu acho que o cura e o que fez... Poxa, eu ia ser móvel! Poxa, eu ia beber com água? Com água! Meu Deus do céu! É isso aí galera, esse foi o desafio aqui das bebidas Eu fui orgulhador de um encontro Foguinha Nacionalês E agora ele vai fazer uma Agora ele vai fazer a bebida que ele quiser pra gente tomar Também é fudido Pode ir lá Beleza? Eu fui o campeão dessa rodada E eu vou fazer aqui uma Uma bebida bem bacana pros dois Beleza? O primeiro aqui O primeiro, eu coloquei Sabão líquido, esses dois Vou colocar a mesma bebida Que eu vou fazer pro outro Ovo Ouro Leite com sal Pimenta com água E essa parada aqui Eu acho que Tá aí galerinha Eu vou chamar das coisas ali Pode fechar, vou chamar aí E aí galera, estamos de volta Já lasquei com a vida dos dois Aqui ó Já fiz aqui a bebidinha gostosa vez os dois Eu fui campeão né, velho? Não quero fazer assim Já bebei tudo ruim Não, fiz gostoso A piada que é a vez do peixe? Se tiver junto Se é o melhor se tiver junto É doido É doido É doido É doido Não, não, pode um burro Os caras não sei um pouquinho Então vou lá, vou colocar até 3 e os caras metem o palco É metade, viu? É metade não é metade Eu que ganhei, velho Tem que fazer um palco, senão vou aproveitar no bicho É, vai vomitar mesmo Já sai correndo Não, eu quero escolher o Cleio Não é você Não é você Você é o campeão É o campeão, velho Vê o que é que tá? Os outros tem que se dar soque Vai, vai Os outros tem que se dar soque Vai, vai, arrocha É golão, é golão A primeira tem que ser já o golão É golão, tem que sugar Já sai morrendo Já sai morrendo Vou colocar até aqui por enquanto só vai te dar um golão Golão, golão, vai Golão, golão Ah, poxa Gói 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 Vai de burrado Não tem isso aí não, po É O que é que é que é que é? Eu sei lá o que é que é É peixe com pimenta com água Não, pai Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É golão, é golão É isso aí, ele sai dali primeiro Golão, golão Golão, vamos É, cara Tá bom, já foi Meu Deus, pai Pai, ele não bebeu nada Ele não bebeu nada Bebeu, não bebeu? Eu não bebi nada Não, não tem certo não Tem certo não Tem que voltar pra beber Tem que voltar Tem que voltar Mas é assim que eu? Bebeu, bebeu Bebeu, então bora, parceiro Bebeu? Bebido, bora Bola, bora, bora Bola, bora É muito ruim, né isso aí, bicho Eu sei o que está passando É 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 E É É É É É É É É É Voy Mas Desce o seu like aí, compartilha aí E vamos que é nós Bora galera do canal Muito gostoso Muito gostoso Muito gostoso